O que é a Secretaria de Educação? O que é o município de Toledo, na ordem de R$ 1,5 milhão, nas cinco escolas, ou nos cinco colégios que foram contemplados como cívico-militar. Então, nos próximos dias serão investidos aí no município de Toledo, nas escolas estaduais, em torno de R$ 1,5 milhão. Falamos também lá com o Lúcio, que é o responsável hoje, diretor responsável da Casa, era da Casa Civil, agora diretor na SEDU, sobre o nosso aeroporto. Nós tínhamos encaminhado um ofício solicitando um investimento na área de taxeamento e ampliação do terminal de passageiros no aeroporto municipal Luiz Dalcanal e Filho. E fomos lá cobrar com relação a essa situação do nosso aeroporto e também a diminuição nas tarifas com relação ao retorno dos voos comerciais. O Ronaldo Veras, que é o diretor da empresa Azul, nós tivemos um contato com ele e, nesse sentido, nós fizemos essas agendas também lá em Curitiba. E fomos muito bem recebidos pelo Lúcio, que se comprometeu com a gente de estar nos ajudando em viabilizar esses recursos para ampliação da pista do nosso aeroporto e também o terminal de passageiros. Vereador Marcelo, estive, falei com o senhor também na última sessão, após a última sessão, quando o senhor colocava da sua preocupação com relação à geração de emprego e de renda, a qualificação profissional, tinha, como coloquei para o senhor, uma agenda lá em Curitiba, na Secretaria do Trabalho. Foi muito produtiva, muito positiva, tem muitas ações para acontecer no estado do Paraná. e, em especial, aqui em Toledo, na nossa região. Então, compartilho com vossa excelência. Gostaria de a gente sentar aí e discutir alguns projetos juntos. Acho que vai ser muito importante para a nossa agência do trabalhador e para a nossa região. Obrigado. Obrigado. Obrigado.